A palavra de poder está no Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 37, que diz Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem disse essas maravilhosas palavras foi o Senhor Jesus Toda pessoa que tem sede, toda pessoa que quer uma vida nova Toda pessoa que quer parar de sofrer, só existe um caminho E esse caminho é o Senhor Jesus Para nós nos achegarmos até Ele, nós fazemos isso através da oração Mas tem que ser aquela oração sincera, dirigida a Ele e de todo o nosso coração Se você está passando por algum problema e deseja a nossa ajuda em oração Deixe escrito aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração Se você não é um inscrito ou uma inscrita, aproveite agora Se inscreva no nosso canal Você vai gostar É só clicar aqui no botão inscrever-se Acione também o sininho, todas as notificações E se você deseja mostrar a sua gratidão Dê o seu like Que Deus abençoe você E até a próxima Palavra de Poder E até a próxima E até a próxima